Olá, eu sou a professora Maísa Tobias, professora titular da Universidade Federal do Pará do Instituto de Tecnologia, lotada na Faculdade de Engenharia Civil, que é minha formação de graduação. Sou doutora em Engenharia de Transportes e especialista em mobilidade. Nós lideramos na universidade um grupo chamado Grupo de Mobilidade Territorial e Urbana, onde desenvolvemos diversos projetos há mais de 10 anos, com vários resultados, e dentre esses projetos tem o Observatório da Mobilidade Urbana em Cidades Amazônicas. Neste momento, estamos num projeto em andamento, falando sobre acessibilidade a estádios. E até mesmo pela experiência que eu tive na Prefeitura de Belém, na época que eu fui gestora da CEMOB, tive uma sensibilidade naquele tempo para o problema de acesso ao estádio do Mangueirão, principalmente em jogos. E por isso mesmo estamos agora nesse processo e precisando muito da colaboração da torcida no preenchimento de um formulário, onde nesse formulário a gente aborda aspectos críticos da acessibilidade ao estádio Mangueirão nos dias de jogos. Precisamos da ajuda de vocês, porque nós estamos fazendo uma abordagem ampla de todo mundo que se dirige para lá, seja pé, bicicleta, ônibus, seja de automóvel. A gente precisa ter uma ideia de como é a vivência, porque o público-alvo maior, nesse caso, são as torcidas, é quem vai ao estádio assistir aos jogos. E nós temos aí uma área de influência dessa acessibilidade que nós estamos trabalhando, envolvendo calçada, ciclovia, transporte público, o próprio viário de acesso do automóvel, estacionamento, e precisamos da colaboração de vocês. Entramos em contato com o clube e agradecemos esse acesso que o clube está dando até as torcidas. Nós estamos disponibilizando um link, porque é um formulário eletrônico, é uma pesquisa que você não precisa se identificar, é uma pesquisa que não precisamos ter um contato direto, basta passar o link para vocês e vocês poderem colaborar com a gente preenchendo esse formulário. Porque essa é a missão da universidade, é estudar os problemas, mas para que a gente faça isso, a gente precisa ter subsídio, subsídio de informação. E a informação está com vocês, torcida, com todos vocês que frequentam o estádio do Mangueirão nesses dias, que são dias críticos ali naquela região. Então, queremos ajudar, mas precisamos também de informação. Assim, agradecemos a diretoria do clube, agradecemos já antecipadamente a todos os torcedores que puderem colaborar com a gente realmente nesse preenchimento de formulário. contamos com o apoio de vocês, ajudem a universidade a ajudar também a ser melhor, mais agradável, mais confortável, mais seguro o dia que vocês frequentam o Mangueirão para ir torcer pelo time de vocês. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade e aqui é uma breve descrição do que é o nosso trabalho e esse projeto que estamos lá querendo desenvolver essa pesquisa, né? Que pode se converter, inclusive, em projetos, projetos do Estado, da Prefeitura, quem sabe, para poder melhorar essa situação e vocês terem mais qualidade no seu deslocamento. Bom, é isso aí. E nós temos apenas 15 dias para fazer isso, até o dia 10 de junho. Então, o formulário vai ser disponibilizado com um prazo e esperamos que vocês possam fazer 10 minutinhos. São perguntinhas básicas, marcadas, 10 minutinhos a gente precisa da colaboração de vocês. Desde já, meu muito obrigada.